A Vida dela é uma cesta E certas horas só que nos resta Não se esquece o preço que ela cobra E certas horas só que nos sobra Fica atrás, fez uma criança Só com medo de segurança Fica bem acompanhado Não pode ser tudo errado A gente pode ter um Faz qualquer coisa Com sexo, drogas e dimensão Tudo isso, a gente só aumenta a angústia E a insatisfação A gente só quer um Em jantar, três, sete Com a gratis nação Nada disso A gente diminui a dor Eu só então Tudo isso, a cesta, tudo é fútil Ficar é verdade, diversão Nada disso, nada importa Fica só, mas a solução Eu sou, mas a solução Eu sou disobedido Mas a solução A vida até parece uma festa E certas horas é o que nos resta Não se esquece o risco que ela cobra E certas horas é o que nos sobra Mas fica a paz com uma criança E só no medo com insegurança A gente só vem o mal acompanhado Não dá pra você ver tudo errado A gente só quer um E mais qualquer coisa Certo, progress e direção O nosso livro A gente só aumenta A angústia E a satisfação A gente só quer um É a defesa de Aou! A tragicação Nada disso Nos destimilui A dor Tudo isso tem tudo É fútil E carembra é da diversão Nada disso E nada importa Diversão Eu sou um Eu sou um Let's go!